Exercícios físicos mesmo em dias frios Estamos caminhando para o inverno e já podemos sentir a temperatura cair um pouco. E quem faz exercício físico sistemática e frequentemente? E como praticar atividades físicas no frio? Devemos praticar exercícios físicos mesmo em dias frios? E se eu adoecer? Olá, amigos do YouTube! Aqui é a TV Caviar, onde sua saúde está em primeiro lugar. Se não forem inscritos, façam já sua inscrição, já ativando seu sininho, mas ative corretamente. Deixem seu like e compartilhem em suas redes sociais ou com seus amigos. Preste atenção! O vídeo é bem curtinho, então fique até o fim, por favor! Bom, temperaturas baixas não devem impedir a atividade física, nunca dispensando gorros, luvas e roupa adequada. Assim, amigos, quem não abre mão de fazer exercícios físicos mesmo com tempo frio, precisa adotar cuidados especiais, alertam os médicos, pois ocorre uma agressão ao corpo, causada pela vasoconstrição. Isso faz com que o sangue não chegue suficientemente onde deveria e o organismo sente. As práticas esportivas idealmente são realizadas em temperatura média de 20 graus Celsius. Mas e se eu quiser fazer em temperaturas abaixo disso, por exemplo, entre 19 e 12 graus? Afinal, sou bem resistente. Não, marcas inferiores a 14 graus podem representar danos à saúde. Mas existem várias atividades físicas que o corpo desempenha bem no frio e assim, ele gera calor, queima calorias e mantém a pessoa em forma. Antes de mais nada, é necessário fazer aquecimentos e alongamentos, independente do esporte escolhido. Sem isso, o risco de dores e lesões aumenta consideravelmente. Se a atividade for indoor, as opções são artes marciais, musculação, escalada, futsal e vôlei, natação em piscina térmica, pilates e yoga, por exemplo. Caso prefira exercícios externos, faça caminhadas e corridas ou ande de bicicleta. Porém, jamais esqueça de sempre se hidratar bem antes e de fazer lanches leves e saudáveis após os treinos. E é isso aí, pessoal. Um vídeo curto, mas com informações úteis. Espero que voltem sempre ao canal TV Caviar, para aprender a se cuidar melhor e sempre.